Fala galera, não se esqueçam de se inscrever na TV Palmeiras. Fala família Palmeiras, tudo jóia? Gente, nessa reta final, o apoio de vocês é fundamental pra gente, hein? Então domingo, conto com a presença de vocês na nossa casa, hein? Vamos lotar aquilo lá e empurrar o time pra cima deles. Avante, palestra! Com a Fã Online, você pode estudar de casa, do trabalho ou de onde quiser. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando, se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho